Eu ia pra lá pra ver a tela que a gente ia colocar no ar, mas eu queria antes só falar um pouquinho pro Marra e pra Mari respirarem, porque como vocês são de Belo Horizonte, eu quero que vocês expliquem pro Brasil por que essa loucura. Ah, são 50 anos, a gente viu até em outros esportes aí, times que ficaram 50 anos. O Galo não ficou 50 anos sem títulos, ele conquistou alguns títulos, mas por que essa loucura, por que esse sentimento com o Campeonato Brasileiro, Marra? Porque passava muito pela, desculpa, sensação de injustiça, de que seria difícil ser competitivo de novo, depois especialmente da era econômica, que tem clubes muito fortes, e o Atlético há 10 anos, quando estava o Mariano, por exemplo, era um clube que não tinha, chegou um momento do clube que não tinha nem presidente. E a coisa era o caos, né? Então, as sensações de que não se renovaria, de que tinha perdido o bonde da história, que não voltaria a ser vencedor. Depois disso vem a Libertadores, que é aquela coisa assim, ninguém estava esperando. O Atlético ficou um tempão sem participar de Libertadores, e ele volta pra Libertadores, e ele volta encantado, com ter um Ronaldinho Gaúcho do lado, a gente sabe que isso não é normal, era um Ronaldinho Gaúcho. Só que o brasileiro era aquela coisa assim, o brasileiro é o amor. E ele não vinha, de jeito nenhum. E de novo, dívida, dívida. E de novo, o jogador parece que está fazendo um favor de jogar no Atlético. Só que as coisas vão se arrumando, né? E o Atlético se apresenta como um sério candidato em um campeonato que tinha dois favoritos. A gente falava também do Inter, a gente falava de São Paulo, a gente falava até do Grêmio. E falava do Atlético, mas a gente olhava, e o cenário do futebol brasileiro era de Palmeiras e de Flamengo. E o Atlético vai e se candidata fortemente. E aí chega o dia. Em Belo Horizonte, na torcida do Atlético, é cultivada essa coisa do campeonato brasileiro, porque as coisas mudaram, talvez você não saiba, talvez seja mais novo. Você que está vendo aí, a gente, mais novo, mais nova. Mas a ideia de campeonato brasileiro, ela é iniciada aqui no Brasil em 71. Depois aqui isso mudou e tal. Só que assim, fica aquela, poxa, foi o primeiro e não vou ganhar nunca mais. Sendo que teve perto de ganhar outras tantas vezes. Então, agora, o grito de campeão, ele está solto. O torcedor do Atlético ontem perdeu a voz de gritar, é campeão. Só que o mais legal é a percepção que o grito de campeão está liberado, que pode gritar, pode até colocar um bicampeão antes, mas é mais agradável gritar galo. Porque galo é um grito aberto, é alto, sai do coração. O campeão é legal, só que o campeão está na boca de todo mundo. O outro vai cantar no próximo ano, daqui a sei lá quanto tempo vai cantar um outro. O grito de galo é algo que pertence ao atleticano. E... Eu queria lembrar de pessoas muito importantes. Eu vi ali a narração do Mário Henrique e o Cláudio Rezende, né? E lembrei imediatamente também do Hércules Santos, um narrador que trabalhou comigo como repórter e que faleceu há dois anos, um atleticano, muito atleticano. A lembrança dele é imediata, a lembrança da minha mãe e dos meus tios. De tanta gente que... Queria ter visto, né? Desculpa. Queria deixar bem claro, acho que não preciso falar isso para quem me conhece, que as minhas opiniões não passam pelo meu coração. Dá um abraço nele, Mário. Dá um protocolo, a gente segura um pouquinho. Tem as luzes aí e tal. Mas eu acho que passa também muito por geração, Bruno. Eu acho que isso, para quem, por exemplo, é mais nova, tem 24 anos, é claro que a gente brinca, né? 50 anos esperando. Obviamente, a gente viu na matéria o Emanuel falando, poxa, eu só esperei 11 anos e já estou comemorando. Mas eu acho que passa muito de você olhar para o seu pai, de ver minha mãe emocionada, de ver meu pai emocionado, de ver meu avô ligado no radinho, ele que teve a oportunidade, mas agora vivendo isso com a família. Eu acho que mexe com essa matéria que a gente viu agora há pouco. Fala muito sobre isso. Eu acho que é geração, uma família vivendo e todo mundo aproveitando esse momento junto. Eu acho que é mais bonito ainda quando você olha para o seu pai, que não viveu isso. E aí ele, com 55 anos, que já passou por tudo nessa vida, chorando que nem uma criança por causa de futebol. Então, eu acho que isso é a mensagem do futebol, de ser felicidade, de ser família, de ser respeito, que a gente trabalha aqui. Mas a gente ama o quê? Porque a gente vira jornalista esportivo porque a gente ama um time, a gente ama o esporte, a gente ama o futebol. Então, futebol para a minha família, futebol para a minha BH, futebol para a minha Praça 7, futebol para a minha Mineirão, futebol para a minha meu irmão, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio que faleceu, que, poxa vida, queria tanto ter vivido isso. Minha melhor amiga, que minha primeira conversa com ela foi ela falando sobre uma meia do galo, que também faleceu. Então, é isso, é a história de vida, Bruno. Acho que é isso que representa. É, Eugênio, sobre para nós dois sermos os frios aqui dessa história. Não tem como. Não tem como, né, Eugênio? Já estou chorando, por quê? Pelos amigos, é isso, é isso. É, pelos amigos, né, por essa relação que a gente criou, mas também pela emoção deles, pelo que representa isso, é muito bonito. Só queria dizer para eles, foram 50 anos, eu não sou mineiro, eu não sou torcedor do Atlético, o Atlético, nesses 50 anos, nunca deixou de ser grande, nunca deixou de ser gigante, apesar desses 50 anos de jejum. É isso, aquela história do eu acredito que saía da arquibancada do galo, sempre esteve também na consciência dos rivais e dos outros clubes.